A AvaMEP aqui de Piuí está com inscrições abertas com oportunidades de emprego para jovem aprendiz de 18 a 22 anos. Nós estamos com as inscrições abertas para o programa jovem aprendiz. É importante lembrar que o programa jovem aprendiz ele vai de 14 até 24 anos. Porém, nesse momento a gente está fazendo uma chamada de inscrições somente essa semana para os jovens acima de 18 anos, tá? De 18 a 22. Por que a gente coloca os 22? Porque o jovem ao completar 24 anos ele tem que ser desligado automaticamente. Então a gente já está colocando com 22 anos para que ele possa cumprir todo o contrato de 16 meses. Lembrando que as contratações desses jovens vão acontecer por agora, de imediato. Nós estamos com vagas em aberto para início em abril e maio. Por isso essa chamada nesse momento. Lembrando que são somente para os jovens com 18 anos completos até 30 de março. Então quem fizer 18 anos até 30 de março pode fazer a inscrição. É uma chamada para os maiores de idade exatamente para atender vagas em empresas que é exigido essa idade. Nós temos locais onde periculosidade, insalubridade só podem trabalhar maiores de idade. E por isso essa chamada nesse momento. Lilian, me fala então quais os benefícios do jovem integrar ao jovem aprendiz. Então, ao ser jovem aprendiz, né? Você vai ter uma experiência que envolve tanto a teoria, que é a capacitação que nós oferecemos na parte administrativa. E também a prática. Então ele vai ter o benefício de estudar, né? De ser capacitado e trabalhar ao mesmo tempo. Isso tudo de forma legal, registrado. Então todos os jovens ao ser contratados como aprendizes, eles têm carteira de trabalho assinada, recolhimento de INSS, fundo de garantia, décimo terceiro, férias. Todos os benefícios de qualquer trabalhador. E caso de contratações em empresas, né? Com esse tipo de especialidade, especificidade que eu comentei há pouco, né? Sobre insalubridade e periculosidade, esse jovem também recebe um adicional. Lembrando que os jovens aprendizes para esse programa que está em aberto, ele trabalha 20 horas semanais. Isso é 4 horas por dia. Então, né? Aquele menino que já tem 18 anos, concluinte ou não do ensino médio, né? Ele vai trabalhar somente meio período. Ele vai trabalhar somente 4 horas e vai receber proporcionalmente, tá? Então eles recebem cerca aí de meio salário. Por que cerca? Porque é um pouquinho menos devido à carga horária, tá? Mas é tudo regular. Então ele tem essa oportunidade. Dá inclusive para ele conciliar com outras atividades que caso ele venha a ter. Certo, Lili. Então fala para a gente aí qual o prazo e onde fazer a inscrição. As inscrições serão somente essa semana. Então iniciou segunda-feira, dia 4 e vai até a sexta-feira, dia 8 de março, aqui na Avamep. Nós funcionamos aqui no Pérola Negra Center. O contato pode ser feito também pelo WhatsApp, que é 373412 1213. Nesse WhatsApp a gente vai encaminhar toda a documentação necessária para fazer esse processo de inscrição. Feito a inscrição, né? Nós vamos fazer aqui uma redação, uma avaliação diagnóstica. E aí então a gente vai encaminhar para um curso de preparação e também encaminhar para essas vagas. Como eu disse, a gente está com o tempo contado. Então a pressa é exatamente para poder atender dentro dos prazos que a gente precisa. Certo, Lili. Muito obrigado. Obrigada a você. Lembrando, as inscrições é no horário comercial, de 8h30 às 17h. Nós estamos aqui à disposição para atender. Então atenção os pais aí que estiverem ouvindo, que os filhos ainda não sabem. Procure a Avamep que nós podemos auxiliar vocês. E aí E aí Tchau.